Mano, sou cabuço, mas não sou leso. Esse coronavírus não me pega, é conojo. Fica em casa, bestado. Se precisar ir no comércio, vai no pé e volta a nutro. Vai aí na mexaria, no açougue, na padaria do teu bairro, seu primo. Vamos dar uma focinha pro pequeno comerciante? E lave as mãos com muito sabão e não sai da rede se não for preciso. Tá, não. Esse coronavírus o mata. Sebrae. Com você na valorização do pequeno negócio. Obrigado.